Fala meus amigos, bem-vindo ao canal Minericano, meu nome é Lucas Silva E como o vídeo já fala, isso é uma celebração de 3 anos morando aqui nos Estados Unidos Gente, eu deveria ter feito esse vídeo há uns 2 meses atrás, mas eu tava imaginando o que eu iria falar Porque eu vou deixar aqui nos cards pra vocês Eu tenho um vídeo falando sobre 2 anos morando aqui Eu falei um monte de coisa no sentido de... Eu ainda tô emocional, sabe? Quando eu pego esse assunto pra falar, eu ainda me pego um pouco emocional no sentido de... A falta que você sente das pessoas que você ama no Brasil, você sempre vai sentir Mas alguma coisa está mudando dentro de mim no sentido de começar a ver esse país que me acolheu como a minha casa O que eu quero dizer pra vocês é que isso acontece naturalmente Porque você vai correndo atrás dos seus objetivos E as coisas vão acontecendo pra você Queria compartilhar com vocês isso Então se você tá interessado nesse desabafo aqui do Minericano Fica comigo até o final desse vídeo Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, gente Eu não imaginava o que estaria por vir Ninguém imagina o que vai acontecer aqui com você Foi me adaptando As oportunidades foram surgindo E você se sente um pouco empoderado no sentido de... Trazer essa perseverança que a gente tem do Brasil aqui pros Estados Unidos Porque a gente que é brasileiro, a gente é um povo sofrido A gente é um povo sem oportunidade Eu nunca falei isso pra vocês, mas... No Brasil eu fazia tanta coisa Eu era DJ por 18 anos Eu fazia festa todo fim de semana E eu tinha um emprego Que era o emprego que todo mundo tem de dia E eu fazia essas coisas nos fins de semana Pra tentar ganhar um dinheiro extra Além disso tudo Eu me virava Eu fazia muita coisa Muita coisa Depois que eu fiz o meu curso de cozinha Comecei a cozinhar Comecei a fazer personal chef Então assim, eu fazia de tudo no Brasil Pra tentar ter uma renda Pra ter um pouco de dignidade Eu saí já era uma época difícil Agora, então eu nem sei como é que tá aí Quando você chega numa terra Onde você vê que você planta E você colhe É muito bom Então, eu tô mudando agora de emprego E isso tá fazendo com que eu tenha um gás muito maior Tá fazendo com que eu abrace essa oportunidade que eu tive de vir pra cá De uma forma assim, única E o intuito desse vídeo É falar pra vocês o seguinte Aqui, gente É uma terra de oportunidade sim No Brasil, claro A gente tem oportunidade sim No Brasil A gente tem que correr atrás muito Não sei se mais do que qualquer outra pessoa Em outras partes do mundo Mas a gente tem que correr atrás E eu corri atrás até quase 40 anos E quando você vai chegando 40 Que você não tem uma casa Você não tem aquele famoso lugar pra cair morto, né Que é o que a gente fala aí no Brasil Você começa a refletir assim O que que tá acontecendo comigo? Só, gente Que como eu falo nesse meu vídeo De dois anos morando nos Estados Unidos Cada um tem o seu tempo E não se cobre se você aos 20 Aos 25 Você não cumpriu certas metas da sua vida Não se cobre se você aos 30 Você não tem já uma casa E um carro E uma família constituída Porque isso daí, gente É só com o tempo E o que eu queria falar nesse vídeo É o seguinte Aqui nos Estados Unidos As coisas, elas acontecem pra você Por menos que você ganhe Você tem uma dignidade Que de repente você não consiga no Brasil Com o valor que você ganhe Eu não tô falando que os Estados Unidos É o lugar perfeito pra você estar Mas eu tô falando que as oportunidades aqui Elas acontecem E que é diferente Porque se você ver todos esses vídeos De preços, de coisas que eu faço No meu canal É mostrando como que o poder de compra Ele te permite aqui Tem várias coisas Você compra coisas baratas aqui Mas o seguro saúde é muito caro O plano de saúde Você... Todos os serviços aqui nos Estados Unidos São muito caros Toda prestação de serviço é muito cara Então isso vai depender de você Se você quer vir E trocar aí o preço Da comida E da... Da roupa E objetos Pelo preço absurdo Que é um plano de saúde Isso aí depende Eu quando vim pra cá Tem muita realidade Que eu vejo agora Que não é a mesma Que eu via Morando aí no Brasil No mais eu queria terminar Dizendo que Se você tem vontade De mudar a sua vida Não importa Se você tem 20, 30, 40, 50 Vai E corre atrás É uma coisa que dá certo Eu tinha uma... Eu tinha em mente Que eu era uma pessoa Frustrada Que não conseguia Terminar nenhum curso Concluir nada Na minha vida Eu era muito frustrado Em relação a isso E aí com quase 40 Eu simplesmente mudei Fui embora Larguei tudo Vem de... Sabe? Larguei tudo E fui embora E comecei uma vida nova E isso Me mostrou que De repente Você dá um salto No escuro Você pode cair Quebrar a cara Mas você também Pode dar sorte E é isso É... É o tentar Sabe? É 50% 50% De chances De dar Certo E 50% De chances De dar errado Então Vai e faz Não fica aí Ah, eu tô Com medo E aí você vai ver Você tá com 40% Você tá com medo Você tá com 50% Você tá com medo E aí? E aí? Você vai viver Sua vida com medo? Esse vídeo é mais No intuito de Vai e faça Tô dizendo Que é perfeito Estar aqui nos Estados Unidos Que bom Pra quem tá no Brasil E que tem uma vida boa No sentido de Ah, eu consigo pagar Minhas contas Eu consigo comer Consigo pagar Um plano de saúde Que bom pra essas pessoas E isso Não é pra maioria Isso é uma Grande minoria E se você quiser Mudar isso Gente, o poder Tá na sua mão Então Esse é o meu desabafo Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado É mais um bate-papo Mesmo Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito Tem muita coisa legal No canal É um canal Bem variado Se inscrevam No canal Me dá essa oportunidade Vai lá Verifica os outros vídeos Que tem aqui E se gostar Clique aí No botão De inscrição E compartilhe com seus amigos Pra ajudar o canal A crescer Eu quero agradecer Muito a galera Dos mil inscritos Eu sinceramente Estou muito feliz Se você imaginar Que você tem mil pessoas Vendo o seu conteúdo Eu tenho vídeos aqui Muito bem assistidos No canal Quero que você me desse Essa oportunidade De clicar aí No botão de inscrição E não se esqueçam De clicar no botão Curtir Pro YouTube entender Gente, o YouTube Tem um algoritmo Que se você Comenta o vídeo Se você inscreve Ele ajuda muito O canal Então Me dá essa força Clicando aí No botão Curtir Comenta Se você gostou Do vídeo Comenta O que que você Tem de plano Pra sua vida Que a gente Tá aqui Pra trocar uma ideia E É importante Eu também Saber O que que meus inscritos Pensam Da vida deles Pra ver se eu Não tô Delirando E falando Pra eles Pularem no escuro De olho fechado Em vão Assim Então Comenta aí No vídeo Muito obrigado Por ter ficado Até o final E até o próximo vídeo Aqui do canal Minericano Inscreva-se